Olá, amigos! Vejam, esse é o galo Bartolinho! Uau! Azul! Êêê! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Bravo! Uau! Vermelho! Êêê! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Bravo! Uau! Amarelo! Êêê! 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 Vem feliz Quando o sol aparece Batalhinho canta assim Muito bem, Batalhinho! Bravo! Uau! Verde! Verde! Bartalhinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Batalhinho canta assim Muito bem, Batalhinho! Bravo! Uau! Laranja! Ei! Bartalhinho é um galo Que vive bem feliz Quando o sol aparece Batalhinho canta assim Muito bem, Batalhinho! Bravo! Uau! Violeta! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Bravo! Uau! Rosa! Sim! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Muito bem, Bartolinho! Muito bem, Bartolinho! Bravo! Uau! Marrom! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Bravo! Bravo! Uau! Treto! Ei! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Muito bem, Bartolinho! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Bom trabalho, amigos! Até breve! Ria, oi, 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 oi Porquinha, o bezerro, oá, oá, oá Espado, o cachorro... O oi, 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 oو Aos Tele�를 Capazos E stats T T T